Por que os dinossauros não existem mais? Pequinha, hoje na aula a professora Ana estava nos contando sobre os dinossauros. Nossa, como eu gostaria de conhecer um dinossauro! Oi, Tina! Tudo bem com você? Oi, professor Caco! Tudo bem! Eu queria saber, por que não existem mais dinossauros no nosso planeta? Olha que boa pergunta! Bom, Tina, os dinossauros viveram aqui na Terra há mais de 200 milhões de anos. Mas há cerca de 65 milhões de anos, um enorme asteroide colidiu com a Terra e mudou tudo no planeta. Os dinossauros não conseguiram se adaptar e acabaram sendo extintos. Tudo isso permitiu que nascessem novos animais, que eram mais adequados para esse outro clima. Nossa, coitado deles! Bom, mas agora eu já sei por que eles não existem mais. Obrigada, professor Caco! Não há de quê! Até a próxima, Tina! Tchau, 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 tchau!